Conheci uma moça. Vou casar. Casar, ser safada. A Naira tá aí? Oi, Naira. Isso aí era o mais novo. Bombagem. Quando tu voltas? Lindo, né? Queria aprender comigo, sim? Podia ser duas, três. Acaba onde? Casa, carro, barco. A noite dessa fica pra sempre. A noite dessa fica pra sempre.